5 ideias simples e práticas que você pode usar para conseguir reduzir a ansiedade Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yancher e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje eu quero te ensinar 5 ideias simples e práticas que você pode usar para conseguir reduzir a ansiedade então o que está acontecendo hoje em dia é que tem muita gente ficando com muito medo, muito ansioso e até mesmo entrando em estado de pânico por causa do coronavírus, por causa desses problemas financeiros também problemas na economia brasileira, muita gente vai perder o emprego e isso é realmente um problema muito grande a grande questão aqui nesse vídeo que eu quero te ensinar são técnicas bem simples para você conseguir reduzir a ansiedade e aí uma vez que você consegue reduzir a ansiedade, você consegue também focar naquelas coisas que você tem controle, beleza? Então olha só, a primeira coisa que você pode fazer que é super simples e prático para conseguir reduzir a ansiedade é parar de assistir o jornal na TV ou parar de ler o jornal constantemente então o que acontece é que o noticiário, o jornal, ele acaba te dando muitas notícias e geralmente essas notícias são negativas é falando de mais um problema, é falando de mais uma pessoa que morreu por causa do coronavírus ou por qualquer outro motivo mas conforme a gente vai vendo o noticiário, a gente vai ficando com cada vez mais medo, cada vez mais terror então a primeira coisa que você pode fazer para reduzir essa ansiedade é parar de assistir o noticiário parar de ficar consumindo esse tipo de material ou daqui a pouco diz o seguinte eu só posso consumir, eu só posso ver a notícia por 30 minutos por dia eu só vou ver o jornal nacional por 30 minutos e deu porque você ainda precisa ficar, você ainda precisa ficar ciente do que está acontecendo mas aí ao invés de passar o dia inteiro vendo TV e vendo as notícias pega só aquele pedacinho de tempo essa é a primeira ideia a segunda ideia aqui, ela vem uma série de ideias para fazer você voltar para o presente então quando a gente fica super ansioso a gente está pensando no futuro e nos problemas que vão vir ou a gente está pensando no passado e está remoendo aquele passado que não ficou resolvido então a ideia aqui é você voltar para o presente tá Rafa, mas como que eu faço para voltar para o presente? bom, é bem simples você tem que prestar atenção trazer a tua atenção para alguma coisa que está acontecendo agora pode ser a sua respiração então faz comigo aqui no vídeo inspira bem profundo e solta o ar e presta atenção na sua respiração inspirando e soltando é super simples mas uma vez que você começa a fazer algumas respirações umas 5, 6 respirações e começa a prestar atenção nesse processo de inspirar e soltar o ar você vai percebendo que o seu sistema vai começando a se acalmar e você vai começando a tomar mais controle do que está acontecendo beleza? e aí aquela ansiedade toda aquele pânico todo também vai reduzindo mas aí tem algumas outras técnicas para você trazer e voltar para o presente então depois de fazer essas respirações e focar na respiração começa a prestar atenção nos barulhos que estão ao seu redor tem algum passarinho cantando? tem algum carro passando? tem alguma pessoa falando com alguma outra pessoa? tem alguma TV ligada? ou algum rádio ligado? o que mais? tem... bom então presta atenção basicamente nos barulhos que você ouve e uma vez que você presta atenção no barulho aquele barulho está acontecendo agora então você está trazendo a sua atenção também aqui e agora legal? uma outra ideia também para trazer para o aqui e agora é você prestar atenção nos seus pés então presta atenção agora faz comigo presta atenção um pouco nos seus pés presta atenção um pouco no peso que o teu pé que o teu corpo faz no pé se pergunta se esse pé está quente ou frio beleza? então uma vez que você traz a atenção para o pé você também está trazendo a sua atenção para o aqui e agora e a sua ansiedade vai baixando por fim uma última ideia aqui para trazer para o aqui e agora é você simplesmente prestar atenção nas suas mãos e se pergunta qual mão que está mais quente? qual mão tu sente que está mais quente? é a esquerda ou é a direita? no meu caso é a esquerda então se pergunta qual mão está mais quente? e aí você pode estar se perguntando também tá, Rafa mas por que tu quer saber qual mão está mais quente ou mais fria? uma vez que você presta atenção nas mãos e se pergunta qual está mais quente ou mais fria o que acontece é que você está trazendo a sua atenção aqui e agora e aí você não pensa no que está acontecendo no que vai acontecer no futuro e você não pensa no passado e o que você fez de errado o que você deveria ter feito diferente e você consegue pegar controle de novo do seu corpo da sua mente então respiração ouvir o que está acontecendo prestar atenção nos pés e também nas mãos faz com que você traga a sua atenção por agora e tenha controle do que está acontecendo e aí vem a última ideia e a última dica que é o seguinte uma vez que você fez esse processo que pode durar um, dois minutos você está de novo no controle e aí você tem que focar e tentar encontrar soluções para os problemas se é que existem mesmo esses problemas mas você tem que tentar encontrar essas soluções a partir desse estado que você está agora e focar só naquilo que realmente você tem controle então tem um monte de coisa que acontece na nossa vida que a gente não tem controle mas tem algumas poucas coisas que a gente tem controle você tem controle de acordar cedo e tomar um banho você tem controle de parar a ansiedade o medo o pânico e fazer esse tipo de respiração para conseguir baixar essa ansiedade ou fazer algum tipo de meditação e você tem controle de algumas ações que você pode fazer daqui a pouco daqui a uns dias ou até mesmo agora dependendo do seu caso então eu não sei qual que é a sua situação mas aqui eu busquei te passar uma série de técnicas cinco técnicas bem simples que você pode usar no seu dia a dia para poder baixar a ansiedade e tomar controle de novo da sua mente e do seu corpo beleza? mas então é isso pessoal eu espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você use essa técnica no seu dia a dia quando você começar a se ver num estado mais tenso mais ansioso mais preocupado super preocupado e está tudo certo em estar preocupado com o futuro está tudo certo em ter algum tipo de nervosismo o problema é quando isso começa a aumentar e você fica tão ansioso e tão em estado de pânico que você não consegue fazer nada você entra num estado de luta ou fuga e você não consegue tomar decisões decisões simples decisões eficientes que vão realmente te levar para onde você quer ir beleza? mas é isso então vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e por último eu também preciso dizer que esse tipo de técnica pode ser usado a qualquer momento não só agora por causa do coronavírus e por causa desse estado super super ansioso que as pessoas estão por causa disso mas também para qualquer outro momento que você esteja super ansioso você pode usar essa técnica beleza? mas é isso então vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais